Música Bora 3, 2, 1 Música 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 Dá uma doída, viu? Falar pra você 15% de chance Aí passa, mano Tá ligado? Foda, velho Tá ligado? Olha que desgrama Tá ligado, velho Ah, vai pra puta Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br